Estou capturando igual fossem pokémons os carros BR aqui do mod que eu fiz no GTA San Andreas e eu vou começar a mostrar eles aqui esse aqui é o Ford Corsair, um carro dos anos 70 que ele tinha motor pequeno, ele tem esse visualzinho de musculicar mas ele na verdade tinha um motor pequeno e tração na frente que era uma coisa novidade na época, no caso ele foi o primeiro carro BR a ter tração na frente e com motor na frente e ele é um carro econômico, motor pequeno 1.3, depois logo passou para 1.4 e o carro econômico tinha um certo conforto comparado com os carros da época lógico que se você comparar com o carro de hoje em dia você não vai achar ele um carro muito confortável e essa pintura que ele tem aí é da versão GT que eles usaram o modelo fizeram a pintura da versão GT nele e agora acabei de destruir meu corcel bom, agora vamos para a Brasília a Volkswagen Brasília é uma versão, pode-se dizer que é uma versão quadrada do Fusca né ela compartilha muita coisa da mecânica do Fusca um carro que oferecia maior espaço interno do que o Fusca e a mecânica dela embora fosse parecida com a do Fusca o Fusca na época era produzido só com motores menores sabe, 1.300 e 1.500 e a Brasília ela saiu sempre com motor 1.600 algumas versões dela com motor 1.600 de dois carburador e isso fazia ela ser mais potente que o Fusca né no caso ela era uma proposta mais confortável do que a do Fusca né, pra um carro assim custando um pouquinho mais caro, um pouco mais de inovação tecnológica né, na época e oferecia um pouco mais do que o Fusca que estava nas graças do povo brasileiro né quem nunca teve um Fusca, quem nunca andou de Fusca nesse país né e essa vagabunda que ela não quer sair comigo porque a Brasília a gente deu um carro velho então ela vai tomar o dela agora partindo pra C10 né, que na verdade tem vários nomes mas ela é conhecida como C10 pela maioria né, essa picape antiga que era, que a Veraneio depois né, que foi viatura de polícia por muito tempo foi baseada na mecânica dela ela era uma picape que tinha um puta de um motorzão de caminhão tipo o motor dela era 4.3 de 150 cavalos era um bagulho ignorante mesmo, forte pra caramba assim pra época né aliás não só pra época, até pros dias de hoje 150 cavalos aí a maioria dos carros não chega a esse número de cavalos e ela também ela foi produzida desde o começo dos anos 60 até começo dos anos 80 então você vê que é uma caminhonete que era muito eficiente, muito boa porque tanto tempo assim em linha, é porque era boa você pode ver que até hoje no meio rural ainda assim, quem mora pra roça vê muito delas ainda até hoje, firme, forte, andando você vê que ela era robusta, era um baita de um projeto mesmo uma caminhonete muito bem feita e agora vamos para o Opala essa aí é, se não me engano, a segunda reestilização do Opala é o Opala Coupé ele foi produzido de 68 até 92 um carro também que durou muito tempo no mercado teve vários motores de 4 cilindros, de 6 cilindros cultuado até hoje, muita gente é muito fã dele tanto que aqui no GTA a gente tem 3, 4 versões do Opala sabe, tipo, todo mundo gosta muito dele é um carro que até hoje ele é reconhecido pelas suas qualidades porque ele era um carro leve, que tinha um baita de um motorzão motor na frente, tração atrás então era uma dirigibilidade diferente que não tinha nada parecido no mercado com ele, sabe a única coisa triste que ficou aqui no modelo do GTA é que esse modelo e o primeiro modelo do Opala eles substituíram carros muito fracos, sabe tipo, então a pessoa vai catar esse modelo aqui vai se decepcionar com ele, vai ficar bravo você entendeu? Mas só o outro modelo diplomata que eles colocaram em um carro forte bom, agora eu vou pegar o carro aqui para fazer um rolê o Fiat 147, conhecido de muito saiu com motorizações 1000 e 1300 com 4 marchas e alguns modelos com 5 marchas também ele durou de 76 até 86 foi substituído pelo Uno foi um dos primeiros carros a andar com álcool no Brasil e tipo, por essas novidades aí na época ele acabou pegando uma fama meio que de tranqueira assim, por ser um carro álcool, era triste de pegar por os mecânicos não estar preparados para a mecânica nova também reclamava dele, falava que ele era uma tranqueira mas ele é um carro meio que injustiçado na minha opinião bom, e é isso, se você viu o vídeo até aqui eu gostaria que você desse like aí se você tiver alguma coisa para comentar a respeito aí usa o campo abaixo aí para comentar eu estou agora nessa vibe aí eu estou capturando carros e eu vou falar um pouco sobre eles falou para vocês, tchau!